Eu sei que eu sou gostosa, gostou, né? Grande, né? Minha bunda, né? Gostou, né? Eu sei, pode olhar mesmo, eu sou gostosa, né? Gostou? Gostou? Brega? Que? Você tá falando que eu sou gostosa? Obrigado, tá, amor? Tchau, obrigado. Olha agora, olha agora. Sou gostosa, não sou? Você gostou? Sabia que você ia mexer, sabia que você ia gostar. Oi, João, tudo bem? Fala, dona Paloma. Hoje eu acordei tão linda. Hoje eu vou arrasar nessas ruas, você vai ver. É, outra maluca no programa. Vamos, rica, Paloma, olha o que ela vai contar. Na verdade, eu sei que eu sou gostosa. Gostou, né? Grande, né? Minha bunda, né? Gostou, né? Eu sei, pode olhar mesmo, eu sou gostosa, né? Gostou? Gostou? Brega? Que? Você tá falando que eu sou gostosa? Você é brega. Obrigado, tá, amor? Tchau. Tchau, obrigado. Olha agora, olha agora. Sou gostosa, não sou? Rapaz. Você gostou? Sabia que você ia mexer, sabia que você ia gostar. É que não mexe, mano. Oi, João, tudo bem? Fala, dona Paloma. Hoje eu acordei tão linda. Hoje eu vou arrasar nessas ruas, você vai ver. É, outra maluca no programa. Vamos, rica, Paloma, olha o que ela vai contar. É verdade, eu sei que eu sou gostosa. Gostou, né? Grande, né? Minha bunda, né? Gostou, né? Eu sei, pode olhar mesmo, eu sou gostosa, né? Gostou? Você enxerga. Gostou? Brega? O que? Você tá falando que eu sou gostosa? Obrigado, tá, amor? Tchau. Tchau, obrigado. Olha agora, olha agora. Sou gostosa, não sou? Rapaz. Você gostou? Sabia que você ia mexer, sabia que você ia gostar. É que não mexe, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.